Nos dias 15 a 19 de agosto, o Canadá receberá o calor das terras potiguares para a Copa do Mundo de Paraciclismo. Ana Raquel Lins, medalhista olímpica potiguar, estreará na categoria de ciclismo no frio continente norte-americano. A atleta possui a síndrome de Poland e começou sua trajetória no esporte aos dois meses de idade, através da fisioterapia devido a sua doença. Da natação, ela partiu para o triatlon e agora a natalense se encontrou no ciclismo. Desde que eu tenho dois anos, dois meses na verdade, que o esporte está na minha vida, então eu não me vejo mais fora dele. Acho que é tanto por isso que eu tenho mudado tanta modalidade, para nunca desistir, nunca sair desse meio esportivo. A potiguara, além de atleta, é formada em administração e se divide nas duas tarefas, mas sempre priorizando o seu grande amor, o esporte. A rotina de treinos é bem puxada. Com alimentação balanceada, a para-atleta potiguara evita açúcar em excesso. Regrada, a Raquel modera até naquele cafezinho no final de tarde. Em torno de 13 a 15 horas semanais de treino, de domingo a domingo. E desses dias, meio que seis dias são de ciclismo. São no pedal, treino BR, até as praias, aqui perto do Alphaville. Então, em alguns dias nós temos também a natação e a corrida para dar uma movimentada no corpo também. E, além disso, dois dias de musculação. Ana Raquel Lins é medalhista internacional, disputou as Olimpíadas de 2016 no Rio e coleciona medalhas e premiações por toda a sua carreira. Sua meta agora é entrar no top 10 do mundo na categoria do ciclismo. Quero conseguir, se Deus quiser, uma medalha em alguma Paralimpíada, né? Quero muito em 2020 e se lá eu já conseguir isso já vai ser um êxito perfeito. O esporte é uma ferramenta de inclusão na vida de todos. Ana Raquel Lins, atleta paraolímpica, é o exemplo de que as limitações não devem parar ninguém no meio do caminho. Eu vejo me representando nas outras pessoas, nas outras deficientes, como um exemplo. Para que eles realmente vejam na gente que hoje compete, que hoje consegue medalhas, consegue ter êxito, que eles pensem que eles também podem fazer isso.